E Chica Bona! Joga a mão pra cima todo mundo! Joga a mão pra cima todo mundo! Quem está feliz? Joga a mão pra cima! Vai pra cá, vai pra cá! Eu quero de você! E Chica Bona! Tá chovendo! É tá chovendo! Por que eu não quero? Só se parar nas tranças! Eu quero que eu quero! Eu quero que eu martei no mar de amante! Não vem aí, velho! Que os outros vão dizendo! Que a gente se de ninguém tem nada a ver! Eu te sigo, eu falo! Que eu não sigo pra você! E só me meter com a luzão! Querem que você parar! Se você é gaco, te agir pra barba! E basta a chuva, velho! Eu vou lançar! 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 O nosso amor! Todos querem por um fim! Querem nos afastar! Joga-se prazo lá em cima! E já tá junto! Eu vou lançar! 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 Música Música Eu vou dar sacanagem, foi meu bem, não vamos perder tempo Joga a mão pra cima quando o mundo engana e vai E vou, não vou esquecer pra beber, não vou esquecer pra beijar Já querendo um pouco, já querendo um lado a pouco Não tem vida pra beber, não tem vida pra beijar Eu até sei falar de amor, mas não é hora e nem vou Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima, bate na palma Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Música 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 Música